Automóveis milionários, gente, de alta potência, desfilaram por Balneário Camboriú. São carros avaliados em até 60 milhões de reais. É puro luxo, né, Caleb Moreno? Muito boa tarde pra você. Conta mais, o que você viu por aí? Olá, Kelly, boa tarde a você, boa tarde a toda Santa Catarina. Aqui tem pra escolher, ó, Lamborghini, Lamborghini, Porsche, Lamborghini. Mostra aí, ó, Ferrari, gente, mais uma Lamborghini, mais um Porsche. Tem pra todos os gostos e todos os bolsos. Impressionante, o Espaço FG recebeu milionários do estado de São Paulo. Amigos que se reúnem para num fim de semana se divertirem, dirigindo as suas máquinas. Olha aí, esta aqui, ó, é única no Brasil. E realmente Balneário Camboriú faz a diferença. Eles vieram pra conhecer o lançamento do Senatower. Mais um empreendimento da FG. Referência na construção civil aqui no litoral norte de Santa Catarina. Empresários de alto poder aquisitivo. E que vem a Balneário Camboriú pra também passear com a família. Entre os modelos, supercarros. McLaren, Ferrari, Porsche, Lamborghini, Aston Martin e outras. Tem carros aqui que são únicos no Brasil. E Balneário Camboriú recebendo esse grupo de amigos que se reúnem pra sair entre sexta, sábado e domingo. Pra conhecer a cidade e também o que oferece de melhor. Pertinho da praia. Pra que todo mundo possa também aqui fazer aquela foto, o registro. Os integrantes ficaram hospedados em Gaspar, no hotel também do mesmo grupo. O evento é composto de empresários que chegam na cidade e estão não só encantados, mas trazem um encanto de máquinas superpotentes. O motor grid ocorre durante quatro dias e reúne aí pessoas de São Paulo, Curitiba, Gaspar e Balneário Camboriú. E percorreram dois mil quilômetros. Muitas dessas máquinas, Kelly, elas vieram pelas estradas. E outras, os caminhões trouxeram pelo cuidado e até mesmo o alto valor aquisitivo. Olha, eu vou falar um negócio pra você, Kelly. O que você acha de a gente dar uma entrada e parcelar em uns 240 meses? Qual dessas você escolheria, Kelly Borges? Olha, eu tô precisando jogar e acertar os números da Mega Sena por enquanto. Mas a gente sabe que o nosso país é rico em desenvolvimento e, é claro, tem mercado também pro consumidor que não só sonha, mas como pode efetivar os seus sonhos. Pelo menos por enquanto eu percebo por aí, né, Caleb? Muita gente enchendo os olhos e também a galeria com muitas fotos dessas máquinas potentes. E que, claro, a gente se sente menino mesmo perto delas, com certeza. Quer falar mais alguma coisa, Caleb? Fica à vontade. Olha, são mais de 400 milhões de reais aqui, ó, avaliados entre tantos carros que chegaram em Balneário Camboriú. Ótimo fim de semana, o tempo colaborou, o sol está por aqui. Muita gente na praia caminhando, se divertindo com a família. Um abração, Kelly, você também telespectador da NDTV Record. Devolvo pra você esse abraço pra dizer também que o desfile hoje aconteceu lá em Balneário Camboriú, mas ele já havia sido realizado em Gaspar, em outros municípios aí de outros estados também, a exemplo de Curitiba e São Paulo.